Ok, ok, saque o chão puxar de volta Com o novo rico, eu sou, Jaro Pro Jaro's Music, o portal dos unidades Mães de rouba, menina, dirila, não é, não 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 Slaha misa beni, nazi chupa gamina Slaha misa beni, nazi chupa gamina Simaewa shukutaema, yetima gata uzi wana Simaewa shukutaema, yetima gata uzi wana Versa, bruh da grande E aí, eu vou putem lá, e vai com você para você Eu vou convidar você Mas você é um homem, eu não tenho nada Mas você é um homem, eu não tenho nada Mas você é um homem, eu não tenho nada Mas você é um homem, eu tenho nada Dica, Dica, Dica Dica, Dica Zilaha pisavili, nazishupe kamina Zilaha pisavili, nazishupe kamina Zilaha pisavili, nazishupe kamina Zilaha pisavili, nazishupe kamina Zimaewa shikutaewa, itumagata sivye va 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 Bakuji Oba Min spiral lamlavia Bakuji Oba Min transit litana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL